Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Como todos sabem, Faustão continua internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde está tratando uma insuficiência cardíaca. Porém, no último domingo teve um boletim médico onde seu estado de saúde teve uma piora. Faustão precisa de um transplante de coração para sobreviver. O apresentador entrou na fila do SUS à espera da doação de um coração e segue tomando medicamentos para que o coração consiga fazer o bombeamento. Nesta quarta-feira, 23 de agosto, Luciana Cardoso, a esposa de Fausto Silva, ela revelou a criação de uma página pela família com o propósito de compartilhar relatos relacionados a doações de órgãos. No perfil recém-criado, foi compartilhado a história inspiradora de Lavínia, uma jovem de 11 anos que compartilhou o bem-sucedido transplante de coração em 2023. A menina está atualmente engajada em uma campanha pela conscientização sobre a importância das doações de órgãos. João Guilherme da Silva, o filho de Faustão, também está ativo e envolvido e apoiando a iniciativa. Faustão ainda continua internado no Hospital Albert Einstein e está internado desde o dia 5 de agosto para tratamento de uma insuficiência cardíaca e essa condição vem sendo monitorada desde 2020. O último comunicado diz que ele está recebendo cuidados intensivos, uma vez que houve um agravamento de seu quadro clínico. Com resultado, ele foi incluído na lista única de transplante e decoração gerida pela Secretaria Estadual da Saúde do Estado de São Paulo. A prioridade nessa fila é determinada com base nos critérios com o tempo de espera, a compatibilidade sanguínea e a gravidade do caso. Faustão se encontra em processo de diálise e faz uso de medicamentos destinados a fortalecer a capacidade de bombeamento do coração. A equipe médica responsável pelo tratamento de Faustão informou que a inclusão na fila de transplante segue os protocolos definidos pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Além disso, a situação de Faustão tem recebido expressivos apoio por parte de figuras públicas, que vêm utilizando as redes sociais para demonstrar solidariedade ao apresentador. No post compartilhado por Luciana hoje, diversos nomes conhecidos também se manifestaram. É evidente a união no meio artístico em torno dessa situação delicada. Porém, na tarde desta quarta-feira chegou a notícia, isso mesmo, chegou a notícia. O Meta, dono do Facebook e também do Instagram, ele foi e bloqueou a página criada pela esposa de Faustão. Bloqueou a página, isso mesmo, bloqueou o perfil. O Notícias da TV entrou em contato com a Meta para saber por que o bloqueio, por que aconteceu isso. Porém, a Meta não respondeu aos questionamentos do Notícias da TV, isso mesmo, não respondeu aos questionamentos.